Música A exuberância da Mata Atlântica certamente chamou a atenção dos colonizadores quando estes ocuparam as terras de Blumenau, no final do século XIX. E uma pequena amostra da natureza que encantou os colonos europeus está preservada no Horto Botânico, que integra o complexo do Museu da Família Colonial, localizado no centro histórico da cidade. A área mede perto de 4 mil metros quadrados e guarda espécies raras cultivadas pelo próprio Dr. Blumenau. Entre elas, um cipreste alemão plantado em 24 de dezembro de 1864 e esta ginkgo biloba, originária da Ásia, presenteada pelo embaixador da China em 1860. As espécies do parque foram classificadas pelo botânico Raulino Reis e o local convida um momento de lazer em meio à natureza. Música Mas além de espécies exóticas, o Horto guarda uma das mais peculiares atrações à disposição dos visitantes, o Cemitério dos Gatos, da atriz Edith Gertner, a última proprietária do local. O Cemitério da atriz é o único no mundo e reflete um pouco da sua personalidade. Depois de uma temporada em Berlim, Edith não se adaptou à sua vida na colônia e os gatos eram a sua única companhia. Para revitalizar o espaço, em março deste ano, o Cemitério passou a contar também com a exposição permanente Os Gatos de Edith, que trouxe ainda mais cor e alegria ao local. Então nós temos, dentro desses vários gatos, que todos foram feitos com a estrutura de ferro e peças em cerâmica. Esse gato, a cabeça dele, né? Todo esse gato foi idealizado pela Gogo Casas e ele tem as peças, a cabeça e o pescoço em cerâmica. Essa estrutura que ele é mais gordinho, que ele é um gato guloso, né? Para as crianças conhecerem. E as bolinhas dentro devem ser a raçãozinha. As bolinhas, todas as brincadeiras, as comidinhas, as raçõezinhas, né? A visita guiada pelo local integra conhecimentos sobre a arte e a natureza e inspira registros que vão permanecer na memória de quem passou por aqui. O passeio pelo Orto Botânico de Edith Gebner leva ao mausoléu dedicado ao fundador da cidade. E é o próprio doutor Blumenau quem apresenta sua última morada. O mausoléu foi inaugurado em 1974 para comemorar os 150 anos da imigração alemã no Brasil. Em 1974, o Brasil está em plena ditadura militar, né? E a Alemanha ainda tem a divisão do Muro de Berlim, né? A cidade que abrigava os restos mortais do doutor Blumenau fazia parte da Alemanha comunista. Então, o Brasil não trocava relações diplomáticas com a Alemanha. Por isso, as empresas maçons que fazem o translado dos restos mortais, né? No mausoléu estão depositados os restos mortais do fundador da cidade e seus familiares. Mas, longe de ser um lugar triste, o espaço de memória recebe exposições e eventos culturais. No acervo permanente do mausoléu, maquetes com os principais pontos turísticos da cidade. Diariamente, entre 30 e 40 pessoas visitam o local, número que triplica nos últimos meses de férias escolares e na Oktoberfest. Para o estudante de música que interpreta o personagem mais famoso desta história, a experiência de viver Blumenau também é única. Foi uma experiência bem interessante para mim, assim, porque eu nunca tinha participado, atuado assim como personagem, né? Traz, agrega bastante a questão histórica, né? Da própria cidade, saber como ocorreu a fundação, né? Como se dá todo esse desenvolvimento da cidade. E isso eu tenho certeza que vou levar para o resto da vida, né? É uma experiência muito interessante mesmo. O mausoléu fica na rua 15 de novembro, 161, e recebe visitantes de domingo a domingo, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Já o Horto Botânico fica aberto de terça a domingo, no mesmo horário. Os hábitos e costumes herdados com a imigração também estão guardados em outro espaço de memória. O museu mais recente da cidade, nossa próxima visita. O museu mais recente da cidade, nossa próxima visita.